O deputado André Fafuca termina esta sessão extraordinária porque com muitos itens para serem votados dentro dessa medida provisória, os destaques e o próprio texto da medida provisória que ainda não tinha sido votado é possível que não haja condições de concluir ainda hoje e portanto o deputado André Fafuca, ouvindo vários líderes, decidiu que a sessão seria encerrada Dini Moraes está aqui no plenário com a gente e tem detalhes também sobre a votação, sobre isso outras tentativas que os deputados fizeram para tentar para que a sessão pudesse ir adiante e a votação pudesse ser feita hoje ainda, né Dini? Exatamente, Carlos. Com a queda da votação no dia de hoje, essa medida provisória, a medida provisória que tratava de dar mais tempo às concessionárias de rodovia para fazer investimentos já prometidos daria 14 anos a mais para que esses investimentos fossem feitos, acabou não sendo votada e com isso é capaz dela perder a validade, tendo em vista que o prazo de vencimento dela é na próxima segunda-feira então não há tempo hábil para ser votada aqui na Câmara e no Senado antes que ela perca a validade Para quem fosse votada no dia de hoje, houve até um acordo, uma tentativa de acordo entre os líderes da base dizendo, inclusive, retirando um dos pontos que causava a maior polêmica que é a prorrogação das concessões das alfândegas nos portos secos Esse item seria retirado por meio de destaque, ele seria retirado aqui no plenário da Câmara mesmo mas somente isso e a apresentação de um projeto de lei, a promessa da apresentação de um projeto de lei que penalizasse as concessionárias que não cumprissem aí com as novas programações com o novo cronograma de investimento também não foi suficiente para que a medida provisória fosse adiante e fosse aprovada a tempo aqui na Câmara dos Deputados a tempo de ser votada aqui, aprovada aqui e aprovada também no Senado para que então permanecesse com vigência de lei permanente, né Carlos? Mas eu tenho uma informação para dar Agora há pouco a gente ouviu os deputados falando do recálculo do tempo da maioria por causa da formação de um blocão É que diversos partidos que fazem parte da base governista alguns que já saíram, já formalizaram a saída da base governista montaram um bloco que tem 201 deputados e quem está à frente desse bloco é o deputado Felipe Bournier ele tem mais de 200, são 201 deputados agora é a maior bancada da Câmara dos Deputados E o bloco continua na base do governo, Dini Moraes? Eu ainda vou checar isso, Carlos eu ainda vou falar com o deputado Felipe Bournier agora justamente para pegar essa informação no jornal da Câmara logo mais a gente dá essa informação É, certamente é uma informação importante, né? porque vai implicar aqui nas votações, nas decisões do plenário na própria pauta, na construção da pauta quando você tem um bloco com 200 deputados certamente faz uma diferença muito grande, né Aline? É, faz uma diferença enorme, não é? Quase metade dos parlamentares então o PSD, com o tempo, se cacifou como um dos partidos mais significativos aqui no parlamento Aline, e mais cedo a gente falou um pouco sobre isso e a gente tem, desde a sessão de ontem aqui na Câmara dos Deputados, é comprado muita obstrução, né? que é algo natural dos parlamentos a gente está falando sobre essa naturalidade das democracias para que as minorias também possam ter vez e às vezes as maiorias também utilizam os argumentos da obstrução a gente poderia até falar um pouco mais sobre isso, né? A gente prometeu e agora entrega, né? Que a gente ia falar sobre a obstrução como não houve tempo para falar durante a sessão a gente explica um pouquinho agora então, fora do Brasil, a obstrução, ela tem um nome esquisito se chama filibuster e o ato de obstruir se chama filibustering em várias democracias, esse ato de obstruir ele toma forma de vários instrumentos podem ser requerimentos, como a gente vê aqui no caso do Brasil e discursos também às vezes é menos comum, mas discursos também pode ser, por exemplo, em alguns países você tem, como na França você tem a apresentação de zilhões de emendas a uma proposta não há limite de emendas então, na prática, faz com que seja uma obstrução legítima porque os partidos levariam 10, 20 anos para aprovar determinada proposta então, essa proposta acaba morrendo nós temos também uma obstrução muito famosa nos Estados Unidos que, antigamente, ela valia tanto para a Câmara quanto para o Senado a Câmara acabou passando uma lei proibindo esse tipo de obstrução mas o filibuster que é a obstrução ainda continua valendo no Senado o que é o filibuster? um senador ou um grupo de senadores eles podem ir até a tribuna e fazerem discursos indefinidos ou seja, indefinidamente eles podem falar sobre aquela matéria que está em votação o curioso, Carlos é que não existe um limite de assuntos que esse senador ou grupo de senadores possa abordar durante aquela obstrução aquele projeto de lei específico por exemplo hoje a gente está discutindo aqui uma medida provisória que fala sobre concessão em rodovias federais se essa medida provisória estivesse no Senado dos Estados Unidos um senador poderia fazer obstrução em forma de discurso falando sobre a receita de bolo de fubá da avó dele por exemplo ou então recitando Shakespeare não existe nenhuma obrigatoriedade que aquele discurso do senador esteja afeito aquela matéria em discussão na Inglaterra já é diferente já há a mesma figura do filibuster da obstrução mas aí o parlamentar da House of Commons a Casa dos Comuns ele precisa necessariamente estar falando sobre aquele projeto de lei ele não pode inventar outro tipo de subterfúgio para tentar impedir a votação o interessante da nossa casa nesse contexto é que na Câmara um deputado só pode fazer obstrução mas ele não tem muitos limites para avançar nas obstruções sozinho porque tem aquela questão do tamanho das bancadas para determinados requerimentos se o partido tiver então portanto com interesse de fazer obstrução fica mais fácil para poder quer dizer é mais fácil até o momento em que a maioria consegue manter os números de presente e volta enfrentar a obstrução mas sozinho tem um limite aqui é e tem um limite também de apresentação de emendas por bancadas não é como na França que o limite não existe e o curioso é que houve uma reforma em 1975 tratando da obstrução no Senado dos Estados Unidos dizendo que para encerrar um discurso você não precisaria mais de dois terços dos votos mas sim três quintos ou seja 60 dos 100 senadores norte-americanos essa questão do filibuster da obstrução ela é tão interessante porque se inclusive os senadores quisessem restringir ainda mais o discurso aumentando diminuindo aliás o número de senadores que fosse necessário para se encerrar o discurso indefinido essa proposta por si só ela pode ser obstruída então por isso que é muito difícil mudar o regimento interno e especialmente quando o quórum é bastante alto faço um paralelo por exemplo as reivindicações do maior estado do Brasil São Paulo em relação aos 11 estados brasileiros que tem a representação mínima na constituição 8 por exemplo na câmara dos deputados São Paulo tem 70 e quando a gente vai para o senado fica tudo igual ou seja São Paulo tem 3 senadores Roraima tem 3 senadores Distrito Federal tem 3 senadores e São Paulo assim como os estados maiores Minas Gerais Rio de Janeiro sempre quiseram modificar essa questão um tratamento mais igualitário lá no senado mas isso exige uma proposta de emenda à constituição e uma proposta de emenda à constituição enfrentaria a obstrução exatamente dos estados que tem representação de 3 e que são os pequenos quer dizer então fazendo um paralelo com a obstrução o filibuster os senadores para modificarem essa lei eles não conseguem porque o quórum ainda é alto e ainda essa lei essa proposta de acabar com o discurso indefinido poderia também sofrer obstrução quer dizer o parlamento existe um viés positivo a gente reforça a democracia é muito democrático a gente tem que respeitar e fomentar o debate não é fazer com que as minorias principalmente na representação proporcional nos Estados Unidos a representação é majoritária aqui a representação proporcional ela dá a voz às minorias mas também existe esse cuidado para que o legislador o político o aspirante a estar na Câmara dos Deputados ele não reforça também um regimento interno que seja demasiadamente de um lado democrático e que reforce esse padrão de debate sem definição e sem fim aqui no Brasil é mais raro mas nos Estados Unidos já houve discursos que duraram 24 horas ou seja o senador não saiu da tribuna por 24 horas e por 24 horas ele falou de outros assuntos que não o assunto específico daquela legislação tá certo informação muito importante para você que acompanha o parlamento a gente fazendo esse contexto do que é obstrução que muitas vezes as pessoas podem não entender porque que existe o processo de obstrução bom em relação a nossa pauta de votações para esta semana agora amanhã os deputados tem uma sessão aqui para apenas debates sessões de debates e seguem nos trabalhos das comissões e na vida política do dia a dia porque deputado senador enfim político que tem mandato não trabalha só na casa onde ele está representando o povo ele trabalha em todos os lugares onde ele vai enfim um trabalho que não tem hora para começar nem hora para terminar aqui concentra-se o processo de votação mas fora daqui tem também aquilo que está construindo e dando base para os processos de votação e construção das leis e daqui a pouquinho a repórter Edine Moraes deve dar informações sobre o que vai acontecer com a medida provisória que a gente viu tentou ser votada ontem ficou para hoje sofreu de novo obstrução durante duas sessões consecutivas e a medida provisória perde a validade semana que vem então você que esteve conosco até esse momento acompanhando a sessão muito obrigado pela sua audiência você que acessa os nossos conteúdos pela internet na rádio câmara nos ouvindo também obrigado pela sua audiência Aline até a próxima até a próxima a gente se vê semana que vem na próxima sessão de votações verdade até lá